Chegou um pix do Marcelo Calvo. Certinho, Saulão. Obrigado, men. Porra de Marcelo Calvo, Matibala. É Marcelo Saulo, porra. Marcelo Calvo. Galera, por falar em Calvo, quem quiser entrar no csgol.net, utilize o cupom Calvo. Aí sim, aí sim. Cupom Calvo te dá 40% de bônus no seu depósito. Eu vou depositar aqui, ó. Logo sem pila, velho. Semzão, velho. Semzão. Cupom Calvo, ó. Agora há pouco, sem doleta. Se eu quiser participar do sorteio, eu posso. Ai, Saulão, que sorteio? Sorteio de 10 facas fade, irmão. 10 facas fade. Quem quiser participar do sorteio de 10 facas fade, é só fazer qualquer depósito no csgol.net usando o cupom Calvo, que você ganha 40% de bônus no seu depósito e ainda participa do sorteio das 10 facas fade, ok? É só depositar e clicar aqui em participar e preencher aqui. Quanto mais você depositar, maior a sua chance de depositar. Ou seja, 1 dólar, 1 ticket. 2 dólares, 2 tickets. 10 dólares, 10 tickets. E assim por diante. Quando eu tô querendo uma K47 case raro, tá ligado? Naquele sonho da Blue Gem. É, no sonho da Blue Gem, tá ligado? Padrão. Caralho, a mais barata tá 114 dólares hoje. Será que a gente consegue uma com 3.3% de chance? Existe um mundo? Tipo, é pouco, é pouco. Mas tá ligado? Vai que... Vai que, né? Vai que para. Tá funcionando hoje, hein, gás? O 3.3 hoje não tá funcionando. Mano, se vier essa K, se vier essa K... Eu dou pra vocês do chat. A não ser que venha a Blue Gem, aí é a minha. Agora eu tenho que colocar esse ponto. Agora eu tenho que colocar esse ponto, porque a última vez que eu fiz isso eu me fodi. Eu tive que sortear 15 facas. Tudo, 15%. Eita! Recuperamos. Recuperamos tudo. No último clique. No último. Deixa eu ver o Proverbly Fair. Ó, eu precisava de 6%. God, God. É, depositamos 100 e saímos com 115. O Profit foi baixo? Foi baixo. O Profit foi baixo. Oficialmente, o Profit, sim, foi baixo. Foi 14, mas pelo menos a gente não perdeu tudo, né? Perdeu, ela é nossa. É mesmo, né? É de vocês. É de vocês. É isso, é isso, é isso. Perdeu. É verdade. Eu falei, ganhei. Eu profitei. Na verdade, quem profitou foi o chat, né? Que não depositou um tostão e ainda vai sair de AK. O comunismo taxa, taxa. Nossa AK. Mas aí, guys, dá pra gente fazer um estilo NFT, né? Essa AK, na verdade, é do chat. Mas fica no meu inventário. Ou seja, todo mundo do chat tem uma pequena participação nessa AK. Gostaram? Nossa AK. E é Blue Gem. Tudo testado em campo. Aceitar. Aceitar. E olha a Blue Gem vindo. E olha, ó. Vale 646 reais. O Float 024. O Paint Seed. O Patene. 399. É Blue Gem. 399. É o Patene da Blue Gem, irmão. É, não veio Blue Gem, mas veio muito louco, irmão. E como não é Blue Gem, é de vocês, velho. Caralho. Ela veio muito dourada, irmão. Caralho. É do chat, velho. É do chat. Chat. Quem quer essa AK? Digita eu. Quem quer essa AK? Digita eu. Quem vai participar do sorteio? Digita eu. Daqui uma semaninha. Quem vai estar presente aqui na Twitch. Twitch.tv. Barra Saulo. Vem que vem que vem. Daqui uma semaninha. Eu, eu, eu. Eu posso digitar eu também? Eu vou participar. Eu vou participar. Eu vou participar, irmão. Então, guys, hoje a gente depositou 100. Saímos com 126. Tivemos um profite de 26 dólares. Não foi aquele profite exorbitante que a gente tá acostumado a ter. 26 dólares dá mais ou menos um profite de 133 reais. Tá God ou não tá? Tá God, né? Se fosse na Valve, iria ripar. Exatamente. Foi God, então. Lembrando, rapaziada. CSGO.net cupom CALVO. CALVO. 40% de bônus. Porque se não fosse o cupom CALVO, provavelmente eu teria ripado. Porque eu não teria a gordurinha pra queimar. Pode até parecer estranho, né? O gordo falando que não ia ter a gordurinha pra queimar. É, é. Mas é a verdade. Cupom CALVO. Valeu, falou. Por favor. Prata. 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 Bela. Prata. Tchau, tchau.